Bom dia, paz do Senhor Jesus, a todos vocês que me seguem aqui, eu tenho imensa gratidão a todos vocês por se inscrever no meu canal, pessoas que já me acompanham em outras redes sociais, muito obrigada mesmo, Deus abençoe grandemente, estou fazendo esse vídeo assim, para falar para vocês que eu vou ter que parar de postar vídeos de louvor, né, que eu canto nos pay blacks, né, dos cantores, né, como eu não tenho CD gravado, então eu não tenho as canções, eu canto louvores de outros cantores, e vou ter que parar de postar, tanto aqui como no facebook, porque no facebook já veio várias mensagens para mim, já removeram o meu áudio, ixi, mas já fizeram tanta coisa, porque por mais que a gente está cantando, é a minha própria voz, mas tem direitos autorais do pay black, não é meu, O pay black pertence a outro cantor, então eu corro o risco de perder minha conta aqui no youtube, e não ter como nem comentar mais em outros vídeos, vídeos que eu gostar, porque eu já perdi um canal por isso, eu tive um canal com muitos inscritos, né, mais inscritos que aqui, e muito mais, e eu perdi, e eu estava ganhando muitos inscritos, e eu perdi por isso, Porque eu gravei, né, o louvor no pay black de outro cantor, e apostei, aí veio uma mensagem para mim, eu fui lá e removi, postei um outro vídeo, não veio, é uma mensagem assim, falando que ia deletar o meu perfil no meu canal, e depois só veio assim que eu poderia postar, né, E eu deixei, e eu deixei, disse que meu vídeo não corria problemas nem pra mim, assim, pro meu canal, e tinha muitas pessoas já inscritas, muitos comentários, curtidas, visualizações, Então, gente, eu perdi o meu canal, então criei este, e este já vem, né, pessoas se inscrevendo, mas, infelizmente, só se for mesmo, eu posso postar, tocado no violão, ou no piano, teclado, né, mas assim, em pay black eu não posso, então fica chato, né, Então, aqui eu vou começar a colocar outros tipos de vídeos, né, vou ver o que que eu vou pensar, qual tipo de vídeo eu vou colocar aqui, mas vai ser vídeos legais, a não ser que eu colocar a minha filha pra tocar pra mim, né, cantar, mas fique aí, gente, e eu creio que eu vou atualizar vocês, sim, eu vou postar vídeos, Eu vou postar vídeos, sim, tá bom, eu tô pensando aqui, eu já postei vários tipos de vídeos, né, não só mesmo de eu cantar, mas, eu vou ver aí os vídeos que tem mais visualizações, o pessoal gostou, e eu vou começar a postar, tá bom? Então, vocês que gostam de mim, me segue, continua aí, fica firme aí, que eu vou tá postando, e no Facebook eu vou ter que deletar, todos os vídeos que eu postei, eu vou ter que deletar, porque eu corro risco de perder o meu Facebook também, Lá tem muita coisa, tem muitos anos que eu tenho aquele Facebook, e tá lá, né, todas as minhas lembranças, então eu tenho muito medo de perder, né, o meu Facebook por isso, a não ser que eu salvar tudo, E o YouTube também, vou ter que remover vários, e os vídeos que tiver aqui, direitos autorais, eu vou estar removendo, gente, ai, que triste, mas, Deus vai abençoar, né, quem sabe um dia eu posso estar gravando as minhas próprias canções, e postando aqui, quem sabe, né, Deus pode abençoar, e me abençoar nessa forma, então tá bom, fica aí, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.